Mexe, mexe com o bundão, eu não toco violão Mas se tu vir com o tambor, eu encho ele de tapão Pucurupucurupu, dona tô cheia de tesão Pucurupucurupu, me leva a língua Afinal, a gente pensou aqui, coletivamente, de fazer um desafio Mas só vai acontecer o desafio se quando eu pedir barulho Se vocês fizerem muito barulho, pra um desafio entre Daíra e Daíra Vai ser um round só Um round, um round E não vai ter votação Fica a critério de vocês Tá ligado? Mas, fome de coletivo aqui Caso vocês queiram recusar o desafio, pode Você quer arregar pro Daíra? E não vai ter votação Arregar, 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 arregar Arregar, arregar Boa caralho Boa 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 Aquele Pumbebe! Poliseu! De alguém! Pai aí, pá! Pai aí, pá! Ei, Gil, aqui nesse tempo! O Caracal vai morrer! Ei, Gil, aqui, caralho! A mão, a mão, a mão! Qual é o mais forte? Qual é o mais forte? Qual é o mais forte? Não, 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 não! Sem panela! Sem panela! Sem panela! Mere que rir, caralho! Oh, oh! Oh, levante! R, J, D, S, P! R, J, D, S, P! Vai morrer, vai mandar! AIsra é o mais forte! Ele já tem esse pé, você morreu, vai não ter! Vô, 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 vô! Vai, vai! Boa sorte! Boa sorte, seu caralho! Mas toda rebelião aqui é bom, não é bombom! Tu tá se metendo com o filho bastardo do Charles Bronson! Manda na improvisação! O Paulista quer embatir minha praia e vai tomar pescotar pra chute em bandão! Charles Bronson, cê tá de tiração! Até agora a testa do Bob, cê é minha inspiração! Aquele bagulho aqui tá sério, eu mando sem segredo quantas milhões de visualizações você usou pra dar implante no seu cabelo! POR NÃO!!!! Isso daqui e nós não conta, aquilo no sapatinho! E quantas vezes o nosso sazão cê esteve ganhando a chupeta do Claudinho? POR NÃO!!!! POR NÃO!!!! Prazeron!! POR NÃO!!!! POR NÃO!!!! ATO! MC! E TAMBÉM CAMELÔ! EU SOU TAMBÉM TORCEDOR! E ATO DE FILMIP PORNÔ! CORNEDA DA LOUCURAS! AI, GENTE! MAIS UM QUE MANJO A MIA FICA DOOS! POR NÃO!!!! Ae, 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 silêncio. Se você assistir o vídeo vai chamar ele de rocambole. Ae, picadinho no que? Morra, pica mole! Olha aqui, se você vai chocar a bebeira chia Eu sei que esse cara é bem agredente Opa, pão noxílha Tô mandando aqui então Aqui não é canalha Eu sou o pop E você é quem? É claro, Silas Malafaia! Puta que pariu, parceria Não rimou! Fala pra tu! Da ira da Vasco depois do Virgem, dá o cu! Você não acabou, pão! Arrega é claro, pão noxílha é claro! Cinco não, cinco não, cinco não! Cinco não, cinco não, cinco não! Corre, Corre, Corre!